...médica por conta que ela passou mal na cerimônia de velório e enterro do namorado. O jovem que, segundo a própria mãe, vai deixar muitas saudades desse caso que estarreceu toda a sociedade aqui do Distrito Federal. Jonathan. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. Bom trabalho pra você. Uma modelo influenciadora digital é acusada de atropelar e matar um motobus.